Vinha nessa pizzaria e delivery, são 20 anos, eles estão de interesse novo, mas é claro, que o sabor e a qualidade continuam os meses. O que a gente vai falar, Débora? Hoje, pessoal, só pra reforçar, de segunda a quarta-feira, continua a promoção maluca. R$ 31,99 quase todas as pizzas, quase todas, pessoal, não são todas, mas é R$ 31,99. E lembrando que agora, esse final de semana, temos também uma promoção super especial. Cada duas pizzas, você leva uma espirra doce. Pessoal, venha, aproveite, fique fora dessa. Agora, se quiser vir comer aqui, também tem um espaço, mostra pra eles, Débora. Pessoal, enquanto vocês esperam a sua pizza, pode observar eles fazendo todas as pizzas. Fiquem à vontade, tem um espaço legal também pra vocês sentarem, comerem, tá? É muito bacana, não fiquem fora dessa. É só ligar no 24430317, 24411636 e o WhatsApp, qual que é? 958109306. O delivery vai chegar rapidinho pra vocês de vir, também tem o aplicativo do iFood. Temos o produto do iFood. E o que você achou dessa paisagem aqui? É fantástico, é uma das primeiras pizzarias que eu vejo que tem essa oportunidade de você estar acompanhando por um efeito todo o trabalho, todo o processo. Então, não perca o tempo, liga agora a pizzaria Vianessa, não é isso? Pessoal, venha rapidinho, não fiquem fora dessa. Esse final de semana, cada duas pizzas, uma espirra doce, hein? Vem.